Hoje eu acordei, pensando em você Esses olhos erros da cor do anoitecer Tendo muita falta dos nossos beijos e abraços O meu coração vai ficar grata Não sei ficar sem você Vou chorar, vem me ver, vem me amar Não sei ficar sem você Vou chorar, garanto que vou te fazer feliz O nosso amor já criou raiz Teus olhos falam, vou ser feliz Garanto que vou te fazer feliz O nosso amor já criou raiz Teus olhos falam, vou ser feliz A idade de amor Música é minha composição, pisada de swing, menino É pra tocar as falidão Música 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 Quando eu tô sozinho em casaco, a sozona me chama É hoje que eu levo ela pra cantar, bicho não é gostoso, nada, nada é sapatona Seu marido só pega no cano Quando eu tô sozinho em casaco, a sozona me chama É hoje que eu levo ela pra cantar, bicho não é gostoso, nada, nada é sapatona Seu marido só pega no cano Bebe cano, bebe cano mané É tu beben e eu pego na tua mulher Oh bebe cano, bebe cano mané É tu beben e eu pego na tua mulher Ó bebe se bebe cano e bebe cano mané É tu beben e eu pego na tua mulher Oh bebe cano, bebe cano mané Não vai beber não rola, canta mulher Se é nó, seu menino, já não é só um E o poção peruca pisadinha E essa é minha, meu padrão Pesada do swing Repertório novo Você marca o presente Quando eu vou ensinar inglês a novinha no capeta Vou ensinar inglês a novinha no capeta É homem, é tcheca É homem, é tcheca É homem, é tcheca É homem, é tcheca Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu É love you, choco Você tá no peru 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 Pesada do swing Puxada do stagla Bota pra arregaçar, vizinho Mas eu vou ensinar inglês a novinha no capeta Vou ensinar inglês a novinha no capeta Vou ensinar inglês a novinha no capeta É homem, é tcheca É homem, é tcheca É homem, é tcheca É homem, é tcheca Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu É love you, choco Você tá no peru 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 Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Colocou conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Eu tô bebendo, eu tô chorando, eu tô curtindo o papo Pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você jura que não, mas eu nunca te esqueço A cada volta é um recomeço Você jura que não, mas eu nunca te esqueço Cícero Luz Capaceto, nosso empresário forte Amoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Eu tô bebendo, eu tô chorando, eu tô curtindo o papo Pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você jura que não, mas eu nunca te esqueço A cada volta é um recomeço Você jura que não, mas eu nunca te esqueço Meu parceiro Capuçu, aquele abraço Quero abraçar também o meu amigo Netinho Da Cariri FM, aquele abraço Galo no paredão, divulgando tudo em porteiras O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom batendo a mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom batendo a mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá, 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 está estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô, eu tô comprando é boi Pisara do suí O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom batendo a mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom batendo a mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá, 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 está estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro Eu tô, tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Eu estou comprando é boi Deslada do suí Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso aí menina, música nova, cê deu não, e essa é nossa, porra pisada no suí Eu não sou bobo não, chega de solidão, eu não passei de um brinquedo em suas Não quero mais sofrer, por causa de você, se eu continuar desse jeito eu vou morrer Eu não sou bobo não, chega de solidão, eu não passei de um brinquedo em suas Não quero mais sofrer, por causa de você, se eu continuar desse jeito eu vou morrer Com esse amor bandido, deixando ferido o meu coração, fazendo ingratidão Eu quero é a distância dessa relação, fica longe de mim, não quero mais te ver Eu não vou mais quebrar a cara com você, cê deu enlouquecer, quando eu te esquecer E bem distante dos seus olhos, vou viver, um dia eu vou dar de novo pra você Olha eu dou a minha cara pra bater com pressa e pau de crer, prefiro até morrer Do que um dia novamente amar você Com esse amor bandido, deixando ferido o meu coração, fazendo ingratidão Eu quero é a distância dessa relação, fica longe de mim, não quero mais te ver Eu não vou mais quebrar a cara com você, cê deu enlouquecer, prefiro até morrer E bem distante dos seus olhos, vou viver, esse dia eu vou dar e não vou pra você Olha eu dou a minha cara pra bater com pressa e pau de crer, eu quero mais te ver Eu quero um dia novamente amar você 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 A Patricinha me falou que filho do fazendeiro Queria tá com ela e ela que foi o vaqueiro A Patricinha me falou que filho do fazendeiro Queria tá com ela e ela que foi o vaqueiro Ela quis e foi show, ela quis e foi show Saí com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Tomando o Biddy Night doida pra fazer amor E quer fazer amor, pode vir Vaqueiro atualizado, o vaqueiro não tá sozinho E quer fazer amor, pode vir Vaqueiro atualizado, o vaqueiro não tá sozinho O vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama, outra pro seu caminhão O vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama, outra pro seu caminhão Ela quis e foi show, ela quis e foi show Tomando o Biddy Night doida pra fazer amor Eita menino, segura na pisar Cícero dos Capacitos Só lembrando que no mundo pra contar Patrícia me falou que o filho do fazendeiro Queria tá com ela e ela que sou e o vaqueiro Patrícia me falou que o filho do fazendeiro Queria tá com ela e ela que sou e o vaqueiro Ela quis e foi show, ela quis e foi show Sai com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Tomando o Biddy Night doida pra fazer amor E quer fazer amor, pode vir Vaqueiro atualizado, o vaqueiro não tá sozinho E quer fazer amor, pode vir Vaqueiro atualizado, o vaqueiro não tá só ali Ela quis e foi show, ela quis e foi show Saí com o vaqueiro, doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Tomando virinete, doida pra fazer amor Música Se for pra ser o seu amigo e não sei nada Prefiro ser o nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Comigo fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra confessar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Se for só amizade Esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Se for só amizade Esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Eita coração É pisada no suí Com meu peito gritando te amo Eita coração Eita coração Eita coração Eita coração Com meu peito gritando te amo Eita coração Eita coração Eita coração Eita coração Eitaati engag blade Te distanciar com eu Mas se o tempo passar Eu vou te dispensar Coisa no celular Eita, dito meu coração Só quer te ter de novo E a outra só pensa em você Já não tenho nenhum espaço Pra amar alguém de novo Em mim só existe em você E é nessas horas que coisa passa eu É aí que eu pensei A falta que me faz você E é nessas horas que eu nem ligo pra dinheiro E pra me sentir inteiro Só preciso de você Você de cá e eu de cá Olha no mesmo céu Que distanciar com eu Mas se o tempo passar Eu vou te dispensar Coisa no celular Eita, dito meu coração Só quer te ter de novo E a outra só pensa em você Já não tenho nenhum espaço Pra amar alguém de novo Em mim só existe em você E é nessas horas que o sorriso é passageiro É aí que eu pensei É aí que eu pensei A falta que me faz você É nessas horas que eu nem ligo pra dinheiro E pra me sentir inteiro Só preciso de você Capitório no ar Já dá no swing Não tudo se é claro Mas eu insisti Que você é paciente com o nome Wesley CD Carvalho com o mundo Meu patrão Contato para o show 8803-5303-5302 Fala com o susto da base Amizade pra mulherada Que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote Ouvi, não sou do batidão Combado de cervejinhas Vindo, fica maluca Tô me chamando de boquinha de açúcar Amizade pra mulherada Que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote Ouvi, não sou do batidão Combado de cervejinhas Vindo, fica maluca Tô me chamando de boquinha de açúcar Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar É só beijar na boca Que essa mina fica louca Mais um puxinho de pata Pra gente comemorar O pico de açúcar Que acabou de chegar Agora, agora, agora eu sou Pouquinha de açúcar É só beijar na boca Que essa mina fica louca Mais um puxinho de pata Pra gente comemorar Pouquinha de açúcar Que acabou de chegar Repertório novo Pesada do sul e capim de açúcar 94,05,15 O pássaro é jogo 8803,523,512 Pesada do sul e capim de açúcar Pesada do sul e capim de açúcar Pra gente comemorar A gente comemorar Pouquinha de açúcar Que acabou de chegar Agora, agora, agora eu sou Pouquinha de açúcar É só beijar na boca Que essa mina fica louca Mais um puxinho de pata A gente comemorar Pouquinha de açúcar Que acabou de chegar Repertório novo Pesada do sul e capim de açúcar Azeite vai ser dele Tá rolando tudo Azeite vai ser empresário Azeite vai ser empresário Azeite vai ser empresário Azeite vai ser empresário Aí você escolhe a melhor roupa Aí você amarra seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E de seu bom na vida é ser solteiro E de se adiantou alguma coisa Se procurar aliviar o passageiro Beijou numa sua ato Sinto pouca Um beijo que não tem gosto de ver Tá e lembrou de mim Não tem jeito Tá e lembrou de mim Não tem jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Voltou pra minha coberta Esse cara perfeito Que você tanto espera É o Vera É o Vera Daí você se lembra Azeite completa E vai voltar pra mim Se for um pouco espreta Esse cara perfeito Que você tanto espera É o Vera É o Vera Aí você escolhe a melhor roupa Aí você amarra seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E de seu bom na vida é ser solteiro E de se adiantou alguma coisa Se procurar aliviar o passageiro Beijou numa sua ato Sinto pouca Um beijo que não tem gosto de ver Daí lembrou de mim Daí lembrou de mim Não tem jeito Daí lembrou de mim Não tem jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Voltou pra minha coberta Esse cara perfeito Que você tanto espera É o Vera É o Vera Daí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco espreta Esse cara perfeito Que você tanto espera É o Vera É o Vera Daí lembrou de mim Nada dessa mole Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Fiz o ato que eu te criei verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Lê com atenção, tô escrevi Cada detalhe com quem te trair E só lá no fim Cê vai saber com quem me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando o tom pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Mas não desliga agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Eu pensei de exclusivo, ela tem o do mesmo Amor não te trair, com a moça no espelho Porque eu só te tocaria Não te tocaria Porque eu só te tocaria Se fosse por você mesmo Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Fiz o ato que eu te trai verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Lê com atenção, tô escrevi Cada detalhe com quem te trair E só lá no fim Quem vai saber com quem me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando o tom pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Mas não desliga agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor não te trair, com a moça no espelho Porque eu só te tocaria Porque eu só te tocaria Porque eu só te tocaria Se fosse por você mesmo Não tudo, você é claro Se feliz pra mim não custa caro E você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã, que mistério você tem Arrumei as balas, mais uma semana, só falta você me chamar Pra eu fugir com você, beber meus status, já tô namorando Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil É que te amo, eu nem sei mais, quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês É que te amo, eu nem sei mais, quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Se feliz pra mim não custa caro E você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã, que mistério você tem Arrumei as balas, mais uma semana, só falta você me chamar Pra eu fugir com você, beber meus status, já tô namorando Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil É que te amo, eu nem sei mais, quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês É que te amo, eu nem sei mais, quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Eita menino Show, baleinha Garro do paredão de rugador Os finaço do ré Quebrou 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 Olha o réu no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os finaço do ré Começou a endurecer Olha o réu no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os finaço do ré Começou a endurecer Os finaço do ré Quebrou 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 André do paredão Os finaço do ré Quebrou 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 Olha o réu no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os finaço do ré Começou a endurecer Olha o réu no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os finaço do ré Começou a endurecer Os finaço do ré Quebrou Os finaço do ré Travou Os finaço do ré Quebrou Os finaço do ré Quebrou O ré tá bom O ré tá bom O ré tá bom O ré tá bom Pra toda a saudade te dar Volta vem me cuidar Vou morar no bar Beber pra curar Pra toda a saudade te dar Volta vem me cuidar Cada do suíço Acerte Capaceta Clóis Acerte Marco Wesley CD E todo mundo diz Que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa Que o coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui num bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente E ainda outra gente desamou E tava tudo bem E você me deixou De pés e mãos atadas estou Porque vou embora E diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Te ver pra curar Pra toda a saudade te dar Volta vem me cuidar E eu tô morrendo Sofrendo, querendo Não tá me soltando Eu tô te chamando Vitando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz Que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa Que o coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui num bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente E ainda outra gente desamou Se tava tudo bem E você me deixou De pés e mãos atadas estou Porque vou embora E diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebendo pra curar Pra toda a saudade te dar Volta vem me cuidar E eu tô morrendo Sofrendo, querendo Não tá me soltando Eu tô te chamando Vitando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Bebendo pra curar Pra toda a saudade te dar Volta vem me cuidar E eu tô morrendo Sofrendo, querendo Não tá me soltando Eu tô te chamando Vitando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Os andas do swing Isso é repertório novo É pra tocar a saudade não Azeite dos capacete da glória Vai ser cilento Seu nome ainda tá me soltando Seu nome ainda tá me soltando Seu nome ainda tá me soltando Manda outra que eu mereço Aqui se faz, aqui se paga Tudo tem seu preço Manda outra que eu mereço Você é o meu castigo E isso eu reconheço Pobre coração Caiu feito idiota nessa ilusão Só me machucou Ele sempre erra quando o assunto é amor Ai coração Por que que você faz isso comigo? A gente até podia ser bem mais amigo Às vezes penso que só quer me machucar Ai coração Não é você que vai ficar noite acordado Ou vai falar pra alguém que está apaixonado Ou vai em busca de um sorriso pra sonhar São os meus olhos que não cantam de chorar Manda outra que eu mereço Aqui se faz, aqui se paga Tudo tem seu preço Só me machucou Ele sempre erra quando o assunto é amor Ai coração Por que que você faz isso comigo? A gente até podia ser bem mais amigo Às vezes penso que só quer me machucar Ai coração Não é você que vai ficar noite acordado Ou vai falar pra alguém que está apaixonado Ou vai em busca de um sorriso pra sonhar São os meus olhos que não cansam de chorar Só lembrando o telefone pra contato é 93-32-6693 Bizarra do Suí Foi tão gostoso quando a gente fez amor Oh 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 Morena linda dos cabelos caceados Por você eu estou completamente apaixonado Ainda me lembro quando a gente fez amor Um quarto de motel, eu gostei, você gostou Ainda me lembro quando a gente fez amor Um quarto de motel, eu gostei, você gostou A gente ouvia uma canção apaixonada Você deitada nos meus braços e sonhando acordada A gente ouvia uma canção apaixonada Ela deitada nos meus braços e sonhando acordada Menina linda, vamos lá pra minha casa Pra gente se amar Lá tem uma rede armada esperando você chegar A gente vai se amar No balanço da rede, beijar na sua boca Pra matar a minha sede Foi tão gostoso quando a gente fez amor Foi tão gostoso quando a gente fez amor E esse é do nosso empresário Cícero dos capacetes Morena linda, vamos lá pra minha casa Pra gente se amar Lá tem uma rede armada esperando você chegar A gente vai se amar, a gente vai se amar No balanço da rede Vou beijar na sua boca pra matar a minha sede Foi tão gostoso quando a gente fez amor Foi tão gostoso quando a gente fez amor A gente vai se amar, a gente vai se amar A gente vai se amar, a gente vai se amar A gente vai se amar, a gente vai se amar A gente vai se amar, a gente vai se amar A gente vai se amar, a gente vai se amar A gente vai se amar, a gente vai se amar A gente vai se amar, a gente vai se amar